salve salve rapaziada nem se pega a visão do bagulho manda líquido só pra mim teto lobo mau fit dub áudio oficial saiu no canal seu teto fã clube olha como é que tá o bagulho não tem clipe é líquido eu acho que aquele dia boninho mesmo eu acho que tá junto com a chapa fica quente respeitava nós passou bate aqui tá com a gente 한 번 não ae Então eu faço o yo, respira esse bone furioso derroça o neguinho É o que conta esse dia, o que conta esse dia, o que conta esse dia, o que conta esse dia O que conta esse dia, o que conta esse dia, o que conta esse dia Era uma vez uma historinha de um menininho que chama Tetão E resolveu cortar o microfone pra fazer suas músicas ganha milhão Mas um certo dia apareceu um lobo mau, pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar, porque eu sempre levo Peraí, 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 volta a Vibe aí, caralho Salsa man, pego Jack's man, isso é o Money Rain, sou da Roça Nenê Gasto muito dinheiro, toro gasta muito dinheiro, joga tudo no meu double cup Estuda seus práticos gelou, meus negros vieram da rua Pensuado pela lua, mas sobe com a merguenga Algo que conta esse dia, o que conta esse dia, o que conta esse dia, o que conta esse dia Instrumental legal É rapaziada, pega a visão do bagulho, sou maneirinho Tanto o teto quanto o dub, tá ligado, não daram bem Achei da hora aquela pausadinha do teto, tá ligado, pra voltar Tipo, volta a Vibe aí, é a falta, faltou a última palavra pra poder terminar o verso, tá ligado Na última palavra, não, volta esse bagulho aí, já Voltou macetando, caralho, uma flowzão Chatão Trepisada O Dub, que nome engraçado O Dub mandou bem também, tá ligado Máximo respeito, chegou macetando também Flowzinho com o suave, sincero Acertou legal o verso, gastou no bagulho O teto botou o som no bolso Instrumental, brabo Máximo respeito, instrumental pesado Cê é louco, não tem clipe, é só um lírica ali Mas também não passa nada escrito em porra Nem se mexe, é uma foto, tá ligado Mas é uma foto meio arte, tá ligado, é só uma arte do bagulho Então é isso aí, rapaziada Vejam o som, vejam o que vocês acharam Tão junto e misturado Fazendo na criança da favela Comenta aí qual o som vocês querem react E é nó, familiar E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês A fazer essa deliciosa receita de bolo de churros Que além de fácil, rápido, barato É muito gostoso